O basquete eu não vejo nada. Mas você vai ver o colírio. Tenta ver um pouquinho hoje. Ah, não, hoje não é na SPN não. Hoje não, 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 pera aí. Não pode ver. É Geraldo. Pode ver. É Geraldo que vai fazer hoje? Não sei, mas tem ele no Sport TV, tem a TNT no YouTube. Tem o Gaulês. Tem o Gaulês na Twitch. Tem o Gaulês na Twitch. Eu tenho que falar da Band Play porque aparece minha mulher no intervalo. Tem a Band Play. Tem a Band Wise lá. E tem a Band também. A Band. A Band vai passar também? A Band vai passar? Passa a Band. Pô, com o nosso querido Álvaro José, que é uma lenda. Comentarista histórico de NBA. Vamos ver se você morreu com o colírio da Capricho. Só para que hoje pode ser o último jogo dele. É. Tá bom. Eu chamo o bola e eu aviso ao boleto. Eu vou ver, eu vou ver. Eu mando o link para o boleto. Eu vou ver se vai. Eu vou ver, eu vou ver. Tomara que seja o nosso querido Everaldo Marques. Não, ele faz o Sport TV. Eu amo o Everaldo que agradeço muito a vocês, né? Porque eu acho que vocês formaram ali uma dupla fantástica. Eu tenho muita gratidão a ele e a todos os outros narradores da ESPN que estavam antes de mim. Porque eu admito para você que quando eu entrei na ESPN em 2011, eu mineirinho, eu não tinha aquela competitividade da cidade grande. E eu não tinha essa percepção de quão importante era isso, ter essa intensidade, essa competitividade, para ganhar espaço. e com ele e com outros, eu percebi no dia a dia que era preciso mesmo, de forma honesta, é claro, ganhar esse espaço com intensidade e competitividade. Então, se eu me tornei, por exemplo, narrador principal da NBA em 2017, com ele ainda lá na ESPN, foi por causa disso, dessa competitividade dele e de outros que fazem da ESPN uma emissora gigante. Como ele virou referência na NFL. Na NFL. E como tem tantos outros. O Heraldo é ridículo, que deu até aquela merda, cancelaram ele por causa do ridículo. Você é ridículo e tal. Que é uma bobagem, porque é uma expressão americana que os americanos usam há décadas. Até nos Estados Unidos é domínio público. Não é ofendendo. Não, não. Não tem ofendendo. O americano fala isso. Para quem que foi para o que ele falou? A Lady Gaga. A Lady Gaga. A Lady Gaga, você é ridículo. Teve um show de intervalo e ele falou. Super Bowl. É porque no Super Bowl é um momento que o público é maior e o perfil é maior também de audiência. Tem muita gente que vê o Super Bowl e não tem a menor ideia do que está acontecendo com o senhor americano que vê o show. Então, não está acostumado. Mas a expressão ridícula é uma expressão há décadas que os americanos usam. Que não tem ninguém. Você não conhece ninguém. Não tem nenhum narrador ou repórter que é conhecido por falar isso, não. Porque é de domínio público. Então, para eles, é natural. Faz parte da cultura deles. O cara é tão bom que ele chega a ser ridículo. E transportar para aqui acaba gerando isso, porque não é da nossa cultura. E no caso do Super Bowl, era um evento que... Mas foi bom. Era um evento que não é só os caras que acompanham o time americano. Foi bom porque ele falou uma coisa positiva e acabou chamando a atenção para o nome dele. E o Everaldo, meu contemporâneo, começamos praticamente juntos em São Paulo. Jovem Pan. Rádio escuta. Grande rádio escuta. O Everaldo. Eu me lembro que a gente batia muito papo porque o Everaldo, ele fazia a Fórmula 1. Ele cobria a temporada de Fórmula 1. Aí, chegou a ser repórter cobrindo a Fórmula 1. Ele era repórter. Ele fazia todas as... Imagina, ele viajava o mundo inteiro, Everaldo. Chique, hein? Aí, ele virou um dia e falou assim... Foi embora. Foi... Fazer o quê, meu? Eu vou narrar a Copa São Paulo de futebol júnior na cultura. Ele saiu da Fórmula 1? Pra fazer... É, pra narração. Na cultura. É porque a Jovem Pan não deu oportunidade como narrador. Ah, entendi. Cara, aí eu falei, você é louco. Ele falou assim, não, meu sonho é narrar e eu ainda vou ser um grande narrador. Tá aí. Everaldo Marques. Confesso que eu não tenho relacionamento com ele. Eu não tenho. Você não tem? Não tenho. A gente foi... Acho que a questão da competitividade, muito grande, principalmente no mesmo setor, fez com que a gente não tivesse relacionamento. Mas como eu falei pra você, você tá até um pouco assustado aí. Eu tô. Eu pensei que vocês eram amigos. É, não. Não somos amigos. Mas eu respeito, principalmente, essa questão da gratidão que eu tenho. Porque se não fosse o perfil dele e de outros narradores na TV, eu não teria conseguido o avanço que eu consegui. Porque eu era muito ingênuo quanto a chegar em São Paulo e não consegui. Não sabia. Eu tô perplexo. Eu achava que vocês eram... Não, mas eu respeito. Não tem ódio. Não tem. Não tem ódio. A minha carreira não é construída por ódio. Você nunca vai... Entendi. Eu nunca vou pra um lugar, uma entrevista, e destacar, falar mal de alguém. Porque não é dessa forma que eu ganho espaço. Sim. Então vamos ver quem vai dar uma audiência é Everaldo Marques no Esporte, viu? Eu não vou narrar hoje. Ela acabou de arranjar a treta. Acabou. E quer dizer, quem vai narrar a final, só pra saber? Eu. Não querendo criar rivalidade, galera. O que é sinceridade, Carioca? Não, é importante. Eu não sabia. Eu tô perplexo. Eu achava que... Mas eu, como falei, respeito, porque se não fosse esse estilo dele e de outros lá, eu seria um mineirinho bem acomodado. Bem acomodado. Sabe aquele mineiro preguiçoso? Sossegado. Sossegado. É porque quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que era só estudar um pouco aqui e naturalmente as coisas vêm. E quando eu vi ele e outros, e o dia a dia deles, eu percebi que... O buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. Mas São Paulo, saindo de Minas Gerais, conhecendo quase ninguém aqui. Então foi muito importante pra mim. Fica esse registro aqui. Que bom, importante. Mas com sinceridade aqui. Que bom, que bom que seja sincero. Eu confesso a você que... Você tem alguém que também não tenha uma relação? Ou não? Se você quiser, você fala aí. Não quero falar. Zé Boquinha, Zé Boquinha. Que isso? Melhor não falar. José Roberto Lux. Zé Boquinha. Melhor não falar. Você é amigo do Zé Boquinha? Não, o Zé Boquinha jogou com o meu pai. É? Zé Boquinha... Rivalidade entre Zé Boquinha e Kleber. Cada vez que ele vem e o Romulo é prova disso. Ele fala, como é que tá seu pai? O time do Golden State. O time do Golden State. A vaquinha deitou, Zé? É, vou pegar aqui o agassário. O vaquinha tá deitando, eu acho, hein? E o Zé tem muita história, né? Ele, nossa, durante o jogo ele é uma enciclopédia de história.